Olá, galerinhas! Sejam bem-vindos a mais uma live de 7 Days to Die. Hoje nós vamos continuar os preparativos para a lua de sangue. Faltam, acho que, 2 ou 3 dias para a lua de sangue e ainda está faltando 2 torretas e munição, galera. A gente tem muita munição de rifle, porém pouca de pistola, de escopeta. Então, bora... Esperar terminar de carregar o mundo. Galera, vocês vão perceber que minha voz está meio estranha. Eu fiquei um pouco... assim, eu fiquei bastante ruim hoje durante o dia. Até que eu cheguei, tipo, minha cabeça estava explodindo. De dor de cabeça... assim, está doendo muito. E eu peguei e... Oxi! Tá... Isso aqui é um mercado. Mercado. Esse aqui. Mercado. Eu não lembro se era essa de chumbo ou era essa... Eu acho que era essa daqui de minérios, galera. Eu acho que era essa daqui de minérios, galera. Eu tenho que pegar esse caminho da esquerda aqui. E vamos embora. Galera, essas piscadas são do próprio mapa, tá? Alguém... Calera... Música... Calera. Calera. Calera... Calera. Calera. A gente tem que seguir na direção do NE. Deixa eu aproveitar. A gente tem que seguir na direção do NE. O Mr. BR Nub não estará conosco. Daqui a pouco ele chega. É bem na reta do NE mesmo. Não estou nem olhando a zumbizada galera. Eu só estou correndo. Não estou nem olhando a zumbida. Não estou nem olhando a zumbida. Não estou nem olhando a zumbida. A gente gasta mais gasolina. Porém a gente vai bem mais rápido. O que eu estou tentando fazer? Eu estou tentando achar um dos lugares de minério que a gente tem. A gente já escavou. Para ver se eu consigo pegar carvão. Estão vendo? Metal. Pedra. Isso aqui é o quê? É carvão. É carvão. Morto. Já manda. Para deixar o bom... Já mando ao convite para o noob. O maldolguinho tá ali de boa, então. O maldolguinho tá ali de boa. O Dragon Knight, salve! Seja bem-vindo! Vamos reparar a nossa picareta. Eu concordo contigo, é um jogo muito bom. A gente se diverte bastante nele. Não vejo. Tá. Não vejo. Essas pontas pretas aqui, onde tem carvão? Onde a gente tem que quebrar. Onde a gente tem que quebrar. Hoje deu uma puta vazica lá no trampo. Por um instante eu achei que você ia falar, acordei com uma ressaca. Olha, antes tivesse sido, viu? Enviar aqui, fazer uma doação básica aqui pro canal do Johannes. Agradeço muito. Vou deixar a live aqui também. O Noob, achei um lugar de... Uma mina de carvão. Minas de carvão. Minas de carvão. Não, é só eu começar essa live com o cachorro gordo que fica louco da cabeça. Eu não sei se eu levo, não vou levar o facão, é porque tem a faca, a faca é mais rápida pra cortar as coisas. É, mas em compensação ela pega menos. É, mas esse aqui é... É, tem que fazer. Tá, o que a gente ia fazer, você falou que... Falta pegar carvão. Pegar o que, levar uma jackhammer? Pode ser. Porque isso aqui vai virar um buraco do saci, viu? Aqui, olha, jackhammer. Já, já tô avisando que... Gasolina, daqui, gasolina. Aqui não tem. É vacão de gasolina, mais ou menos. Tem 10 mil aqui de gasolina. Ah, leva 20. Traz 20 pra cá. Tem... 10 mil aqui. Vou jogar. Tem mais outro lugar que tem gasolina aqui, porque eu tinha visto. Só não sei onde. Não, falta lá em cima. Aceita o... Ah, é. A bagaça pra você ver onde que eu tô. Dá uma olhada no mar. Onde é que o menino está? Eu tô a dois quilômetros de você. É mais fácil... Aê, Dragon. Valeu pelo caminho. Noob também. Pra cá. Não tá muito longe, não. Achei de estar mais longe. É, não. Dois quilômetros. O... A zica que deu hoje... Eu acredito que os caras vieram reclamar comigo. Tipo, deu um... Deu uma zica no servidor de e-mails. Da empresa. Ah, aí eu cheguei e falei pro cara. Ô, tem como você dar um pulo... Falei com o cara que cuida do e-mail e ele falou. Não, tem que ir alguém lá e ver se o funcionário tá fazendo merda. Pedi pro menino ir lá, o menino não quis ir. Falei, mano, já que o cara do field, o cara do atendimento presencial, não tá querendo ir, eu vou lá e vou atender. Só catar a assinatura e pra provar pro Zé Ruelo lá do e-mail que o funcionário não tá fazendo merda dessa vez. Aí, Dragonite, valeu por seguir. Aí, o que que aconteceu? A hora que eu tô chegando, a hora que eu tô saindo, o cara que não quis ir atender, começou a reclamar. Pô, você não é mais field, você é remoto. Eu falei, mano, você falou que não ia atender, o que que você tá me injuriando? Vacilando? Não, aí beleza. A hora que eu cheguei, aí eu terminei de atender. Só tem 10 mil mesmo de gasolina, eu achei que tinha mais do que eu lembro de ter visto mal. Ah, tem uns packs aí. Ah, esses galãozão aqui é... Esses que tem marcando só um, se você abrir é galão de gasolina, dá 10 mil cada um. Como é que ela abre isso aqui? Só usar. Ah, agora entendi. Levar 10 mil aí pra você? É? Preciso de comida, alguma coisa? Preciso. Comida aqui já... Ah, aí beleza, né? Troquei ideia e tal, né? Falei, ó... Vi lá com o usuário, liberei o usuário. E falei, ó... Vou passar pro setor responsável e tal. Na hora que eu tô voltando já, né? O outro menino pega e me manda, ó... Você não é mais firme, você é remoto. É pra você fazer remoto. Isso me injuriou. Você tá ligado que quando um negócio me injuria, o mundo fica pequeno, né? Eu cheguei na sala... E, tipo, não falei nada. Fiquei lá, né? Voltei pra minha mesa e tal. Fiquei de boa. Só que aí caiu um chamado... Que o... Pra quem não sabe, eu trabalho dentro de um hospital. Da farmácia do hospital, que precisava levar uma máquina backup pra lá. Porque a máquina que eles estão lá, é uma máquina extremamente antiga. Pra você ter uma noção, é um Core 2 Doom. Nossa! Com 2 GB de RAM. Oh, beleza, hein? A máquina tá dando pelo azul. Capaz, porque será, hein? Não. Aí... Quer editar uma beleza. Eu falei isso pros caras... Aí os caras... O menino ligou e falou, não... Aí pegaram e falaram, né? O fulano tá assim, tá assim. O setor me colocou no meio da história. Peguei e falei, ó... Passei pros caras do clube e falei, ó... Isso daí é isso, isso e isso. Que que os caras fizeram? Ah, é coisa que o... Não, vai lá atender. Eu falei, não. Vocês não estavam reclamando aqui. Que eu tava aqui, né? Desconeca, conecta o meu. Não existe, já não existe. Seu celular também não vai. Tá, real. Só um minuto aqui, Johans. Deixa eu verificar um negócio aqui, porque... Vai, brilhante. Seu celular. Seu celular. Seu celular. Tinha. Hum... 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 Hum, galera. Eu tô espirrando igual um pirado. Cara, eu não sei o que tá ocorrendo com essas... Essas minhas lives aqui, que elas não... Não tão rodando, tá ligado? Não, no meu aqui também não. Aí eu não sei se a net daqui... Dá uma olhada, Johans, via celular, pra ver se tá carregando. Pelo celular? É. Pelo celular e depois dá uma olhadinha via... Pera aí que eu vou tentar abrir aqui. Só um minutinho aí, sobreventes. Ah, não. Aqui do... Do PC tá rodando. Do PC o cabelo de olhar. Do PC tá rodando, né? Cadê Nemo? Vê pelo celular. Ah, obrigado, Drago. Não, não. É... Eu tô coletando um... O pior é que assim, não é nem... O carvão não é nem pro churrasco. Antes fosse. Carvão que eu tô coletando é pra fazer pólvora. Pra fazer... Pra fazer... Pra fazer munição, pra fazer bala de pistola. Pra fazer... Esqueci... A voz desse inferno. Tá normal, Nubi. Tá normal? Então, acho que o problema é aqui mesmo, véi. Eu não sei. Essa net aqui tá uma... É, ai, ai. Deu retorno por causa que eu fui abrindo o telefone, galera. Pede pra esse amigo, seu Dragon, só dá uma passada ali e vê se tá rodando de boa também no celular dele. Se você puder fazer isso daí. Ô, Drago. Passa lá no... É, mundo pós-apocalíptico. Passa no... Na live do... Do Mr. VR Nubi aqui no Animo. Faz por favor pra gente. Vê se tá rodando... Liso. Que tipo... Eu... Eu vou ter que... Sei lá que eu vou ter que fazer aqui, porque... Agradeço. Pagar... Pagar um... Pagar um net aqui, tá ligado? Já não... Já não é barato. Paga 200M de net e o bagulho pra não tá rodando uma livezinha no celular. É... É... Deixar o cara... Estressado. Eu vou até deixar... Eu vou até deixar esse tigre em paz aqui. Mentira, eu não vou deixar esse tigre não. Tô... Tô enraivecido. Vem cá, tigrão. E vai... Vai... Pra vala. Ah, Nubi. Oi. Quando você chegar... É... Só tem uma coisa. Que? Cuidado quando você estiver andando no chão. Porque aqueles buracinhos... Igual eu fiz outra vez, tá? Cê fez um daqueles buracos maldoçuentos... Cai e ninguém mais encontra o cara na face da terra, né? É... Eu tava tentando cavar pra... Ver se eu achava a origem do coronavírus. Olha cara, o coronavírus anda atrapalhando meus negócios ultimamente. Por quê? Porque eu tenho umas rendinhas extra. Que é de vender... Vender PC. Monta... Monta uns PC gamer ali... Ah, sim. Comentou comigo. Deixa eu falar pra você, bicho. Muitas das peças a gente pega no Paraguai, né? Por causa do... Do preço mais em conta. Mesmo com o dólar alto. É... Falar pra você, vinho. Não tem nada no Paraguai. Não tem nada. Os navios chinês tá tudo parado. Não... Não tá conseguindo sair da China. Nossa. Pensa, bicho. Cê não tem SSD. Cê não tem... Placa-mãe. Não tem nada. Isso tá me dando ódio, bicho. Será que é nada? Nada, 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 nada. Aí os que tem... É caro pra cacete. Que é vender num preço que tipo... O dólar tá 5. O cara quer vender a dólar... VX15. Não, aí também não vira, né? É o típico BR, tá ligado? Sabe como é que o BR é... É bom na hora da crise, né? Sim. Ele quer garantir o dele, né? Aí ele fala, vou... Vou ajudar meu... Meu comparsa aqui. Que tipo... O cara vender, beleza. O dólar tá... 5... 5x1... É... 5x1... Tranquilo. Eu não sei disso. Agora se você chegar lá e o cara querer tipo... X7, X8, X10... Liga... Ah, ligado. É batatinha. Valeu. Oh, não entendi, Dragon. Que que foi não? Eu tô escutando o Zumba, mas não tô vendo onde que o infeliz tá. Tá perto já. Pô, tô meio perto. Me dá pra ir... Você vai ver a moto parada, tá? É, eu tenho a localização de você da moto também. Ah, a moto apareceu pra você? Ah, você não guardou a lampinha, não tá? Chega aí. Ui, caiu o bom... Olha o pulmão. Ah... Não, não. Eu tô aqui embaixo. Como é que eu vou chegar aí? Não, você não vai correr não. Desce aí. Pera aí. Vamos só correr... Você não vai correr não, filho. Eu vou te achar daqui de cima. Ah, não. Beleza. Safado. A net de quem tá ruim, ô... Ô, Dragon. Tá cagado? Como é que tá aí? A net do... A live do noob tá ruim? É isso? Ela tá... Ela tá difícil de ver, né? Mano, eu tô ouvindo o Zumba, mas não tô vendo. Tá ruim pra... Agora aqui tá rodando de boa. Agora aqui tá rodando tranquilo, de acordo. Não, é interessante. Você olha pelo OBS, tipo... Os cabais, tá tudo normal. É, então. Tendo 5K e pouco e tal. Ô, valeu... Dragon. Boa janta. Eita, uma horda. Vamos ver se é uma horda. Espero que seja. É sim. Uma horda... Gratuita aqui. Pô, shit. O Nub. Oi. Se eu te falar que eu tô fazendo uma... A escadinha pra subir. O Dragon Alive tá ruim? É, não. Ele falou que tava ruim mesmo que... Ele tava indo jantar também. É, agora aqui ó. Ele falou que tá normal agora. Tá muito. Deixa eu... Deixa eu voltar aqui. Explotou normal. Não, voltou ao normal amigo de novo. O bagulho tá chapado. O bagulho tá chapado. A horda de graça. A horda acabou. O bagulho tá chapado. Sobre a gente, se estão curtindo a nubagem extrema, dá um seguir no Nub. E veja o Nub se cagar... Não, no dia de lua de sangue eu não me caio. Eu sou... Eu sou mais hominho. se bem que o único bicho que nasceu lá é o urubu maldito urubu é osso você tá de boa no lugar que eu fico não, satanás no urubuzão, todo mundo é de boa aliás, que outro zumbi especial vai aparecer nessa? me perguntando medo de carro urso, urso agora eu descobri onde que o maluco tá urso não ó o dogão um dogão tem um dog ali aqui tinha um agora não tem mais você tá 500 metros de mim e eu consegui sair do buraco aí ó ah 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 oh zumbi que você tá fazendo ele no meu carrinho irmão isso aqui a gente tem muito isso aqui a gente tem muito isso aqui a gente tem muito guarda morreu? morreu morreu aqui aproveitei pra catar a carne nos bichos também tô aqui pertinho tô com medo de ir com o carro aí atolar o carro desses buracos que você fez aí ah não é só você parar no onde tá a moto você não pode passar em direção ao lado entendeu? porque tem dois desculpas pode pular irmão aí toma um tiro nas pernas vou até pela rua depois de uma dessas o que? o carro pela rua mas qual é? dia do xp grátis? não não pô é quando você chegar na casinha ali quebra pra esquerda quebra pra esquerda não nessa aí que você tá passando agora a outra olha olha tem um cachorrão aqui rapaz olha o tamanho dessa peste aonde? correndo atrás do carro aqui parecendo carro de cachorro brasileiro tu ligado eu vou passar o facão no dog que tava aqui do lado caramba que faunou bicho pra caramba aqui pra mim eita caramba onde é que você deixou a moto? você tá a 200 metros tá então tô indo aqui pela pelo morrinho aqui ó vai seguindo pra esquerda aí eu tô atrás do morrinho tá então tô tentando passar aqui mas rapaz eu tô ouvindo você mas não tô te vendo é que eu encaixei num buraco maléfico aqui e aí e aí Paulo? aí ó ó você aí aqui ó ó você fez um buraco fez uma ó esse aqui é o pra descer ih quebrei as pernas não desce por aqui não beleza é já acabei de descobrir que descer por aí não é uma boa tem um outro lado ali ah de onde? ó tô indo pra lá ó aqui onde eu tô? ó ó o caramba oelho oelho ah foi ah que caspita oh cê não tem nenhum bagulho de quebrar as pernas de arrumar as pernas não né? pior que não é? pior que não como é que aqui faz mesmo? é tala? é é ah falta só pegar fita adesiva fita adesiva fita adesiva eu tenho na moto peraí peraí no fim das contas cê saiu pelo buraco e eu nem vi com onde era o buraco tá esse aqui é o buraco que entra né? ah caramba um do lado do outro é um do lado do outro vou pegar umas carnes que eu peguei aqui tô descendo lá uhum cê marca onde que é o buraco né? marquei o que eu ia falar tem como cê pegar umas 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 madeira madeira? é porque aí conforme a gente for quebrando a a a assim ela larga um pouco mais o buraco e faz uma escadinha decente né? pegar pô se eu te falar que o da zumbi zada formóide o formóide é o tipo caiu só um aqui em baixo tá tá tirando aquela horda lá acho que eu encontrei mais dois ou três só eu não estou com um cunho de água aqui aí aí embaixo cê tá cê tá farmando o que aí? carvão carvão é carvão não tá precisando? é carvão descendo aí carvão e tem muito chumbo aqui também tem chumbo metal tem uma porrada de coisa aqui isso que é o outro cê tá sim jackhammer? tô que eu... eu... cê não falou eu tinha trazido uma pra cê também gente eu esqueci isso aqui tudo é chumbo? carvão essas partes aqui o preto é... o preto é carvão tem aquele bagulho meio roxo aqui ó como é que era o nome? player acho isso pegar também pega que é gasolina só que eu ia falar tenta cortar mais pra cima já caiu um pedaço do bagulho na minha cara aqui ó é justamente por causa disso eu vai e tu eu não sei que não sei que não sei sério que não sei tô você não sei não sei Aquele bagulho roxo lá no... Era metal, acho. Não, me deu... Não, falta isso aqui. É... Cara, aquilo lá só me deu pedra. Pedra e nitrato de potássio. Ah, conseguiu nitrato de potássio. A gente também vai precisar. É, tem o meu que tá vindo uma nitrato de potássio e pedra. Nesse... Ah, isso daí é nitrato. Eu confundi, então, umas pedra. Mas pode pegar, né? Pode. É nitrato de potássio e... E carvão que faz pólvora. Eu... Ô, Nuno. Você não chegou a ver a live ontem, não, né? Não, não tem. Puta... Ontem eu abri de... De Doom. Você perdeu os caras disputando quem era mais padeiro que o outro. Padeiro? É, quem queimava a rosca mais que o outro. Só se for porque eu ia falar porque... Esses caras, se falar que eles metem a mão na massa, no máximo ia ficar pegando meu pão bengala, vi. Não mais que isso. É... É... O Minecraft que juntou tanto... O que foi que quebrou? Não foi pra aí, não foi pra cá, não. Eita, que... Ah, tô pegando metal. Nossa. Já me deu um terror. Falei, será que eu tô cavando debaixo do meu carro e... Olha, eu não duvido. De repente meu carro tá aqui dentro. Nossa, você já pensou? Sorte que tem essa opção de... De pegar o carro de volta, mano. Se não tivesse... Caramba. Algo me deu um terror, mano. Sobreviventes amanhã tem... Não, amanhã não. Não. É... Apesar que amanhã eu jogo Doom. É... Amanhã... Não. Amanhã é quarta, né? Amanhã é quarta. Tô jogando Doom nas horas vagas, né? Porque... Não é muito bom ficar muito tempo parado nesse jogo sem jogar ele, não. Porque, meu Deus do céu. Ontem eu sofri pra matar um boss. O jogo é bem sacana, velho. Te dá um boss meia boca pra você matar. Você pega o padrão rapidinho. E de repente... Manda você matar o capiroto. Simplesmente manda outro boss logo em seguida. Eu não... Eu tô tomando uma água aqui que é foda. Tipo assim, é o mesmo boss. Só que no caso, um você mata em Marte e o outro tá no inferno. É tipo o primeiro boss do bagulho. Só que lá o cara tem mais mobilidade. Dá umas rajadas sinistras que você... Você é obrigado a aprender a baixar com Doom e pular rapidamente. Usa um canhão que, mesmo se não pegar em você, tira energia sua. Como assim? É tipo, ele... Ele vai mirando. De repente, ele mira de uma vez e atira. Não... Não... Não entendi como desviar daquilo lá. E mesmo se não pegar em você, tira energia. Vai tirar muita? Se não pegar em você, tira uns 20, 30%. Se pegar, você vai ter sorte de não morrer. Nossa. Muito útil, tá ligado? O cara é um... Ah, você tá indo pra... Pera aí, onde que... Agora eu já perdi até onde que é a entrada do bagulho. Eu tô aqui, ó. A gente... A gente desceu por aqui, certo? Ah, falando nisso, tem que ir. Ó, comida pra você aqui, ó. Dropar aqui. Joga aí. Comida... Água... Água, você tá precisando de mais água? Eu trouxe três águas. Ah, completou as minhas e... Tô com duas a mais aqui. Ah, então beleza. Ainda tem água e comida aqui ainda. Caso precise. Você ouviu, né? O quê? Jumbo? É. A... Samara. Griteira? É. Eu vou subir lá conversar com ela. Deixa eu lembrar onde é a caída de cima. Aqui, ó. Sai daqui, ó. Olha aqui. Ah, eu tô achando que ela caiu, hein, velho. Cadê ela? Tô procurando também, que eu não tô vendo. É, eu tô escutando ela bater. Essa demoniada caiu aqui dentro. Ah, ela caiu aqui dentro do buraco. Para de gritar aí. Nossa, velho. Pensa num susto que eu tava tomando aqui agora, já. É, conseguiu chamar a atenção do Leon ainda. O que eu falei? Esses zumbis desse jogo, eu gosto do jeito que eles andam. Eles andam estilo aquele... Caramba, ela chamou. Foi uma horda, essa lazaruda. Tem senso gay, hein? Não, não sei não. Que boa. Forte, grandão. Ó, o gordão que apareceu aí. Um grandão, o motoqueiro. Ah, o motoqueiro é embaçado. Meio... Meio parrudo, né? Então, normalmente, ele ganha dois tiros se não for um pouco. É... Não é madrugada dos mortos. Falei errado. É... Opa! É, caramba. Peraí, deixa eu ver o que foi que eu acho. Que é a noite dos mortos vivos, eu acho. Um bem antigão, de 1970. Ah, é que eu tô ruim da garganta, ô Drago. Tô resfriado. E é interessante, tipo, eu gosto... Sim, sim, não. Tem construções abandonadas, tem um monte de coisa. É que assim... Pra ser sincero, a nossa base, ela é uma construção abandonada. É um bunker militar abandonado. Que a gente... Conseguiu voltar... Minha terra. Ô Nu. Oi. Só cuidado aí quando for... Fazer os... Paranauê. Que depois vai ter que... Assim, começar a cortar. Eu não sei se você reparou que já... Você já tá começando a descer aqui o bagulho. Eu vim até pra cá, ó. Pra não fazer mais furos aí. É, não. Que daqui a pouco a gente vai ter que começar a cavar pra baixo, né? É, eu ainda tô... Mineira. Você lembrou das madeiras? Que eu te pedi? Lembrei. Lembrei. Peguei. Ah, beleza. Ah, tem construções abandonadas, sim. Um lugar aqui que não dá pra me alcançar. Eu... Não sei se eu... Quase certeza que se eu... No final eu vou acabar caindo na minha cara isso aqui. Ah, não. Esse é um jogo... Achei metal aqui, ó. É, eu tô achando um monte também. Mas também é meio cagado pra achar essas minas, né? Ô... Ô... Aquele dia foi cavar um pouquinho de xisto e encontrou a fonte universal do xisto no jogo. É. Agora, por algum motivo... Sei lá qual. Encontrou esse daqui. O único único que tem que cavar com cuidado. Eu tô quase... Dando a volta. Falando pra você ficar exatamente aqui... Pra mim... Escavar ali em cima e tirar um pouco dessa terra. Apesar que é capaz dessa terra cair em cima de você e... Não, não. Cê... Cê quer ir lá? É... Fica bem onde cê tá aí. Vou dar uma minerada aqui então. Só pra mim. Caramba, não. Tá realmente muito alto, velho. Tá. Aqui é fácil. É, tô empatando aqui, ó. O quê? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou começar a abrir um buraco aqui. Entre esse buraco... Ah, não. Não posso. Pode. É... Não, a gente sai... É, não. A gente sai... A gente sai assim. Porque antes de eu fazer isso aí... Deixa eu dropar madeira pra você porque vai que... Anjinha, é 7 days to die. Vai que eu tento... Não, não. As madeira é pra fazer escada, Anubi. É, então. Vou dropar um pouco pra você aqui. Ah, deixa eu pegar aqui. É porque caso de repente, sei lá, vai que eu quebro esse buraco sem querer aqui. Vou começar a abrir um buraco aqui entre o... Aí. É... É... Mais ou menos. Mais ou menos isso. Ô, Anubi. Ih. A Anjinha falou... É... Minecraft de Chernobyl. É... Se for ver, faz um certo sentido, viu? É... 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 É assim... O conceito do jogo é... Juntar recurso. Igual Minecraft. Só que a cada... No nosso caso aqui. Tá a cada 14 dias. Vem uma ordem tentando acertar nossa base. Tirar essa moda aqui. Antes que ela... Antes que ela vai dar uma volta pro subsolo. Ah... Já tem uma comigo aqui. Eu tirei. Não. Tá dentro dessa aí. A mobilete tá aí dentro, viu? A mobiletinha. É. É, galera. A gente comprou uma mobilete no carinha do mercado. Ela... Ela é... Não é rápida? É rápida igual a moto? É... É a mesma coisa. Só tem menos... Menos inventário. É... Eu esperava por isso já. Ah... E a... E a coisinha zoada. Eita. Cuidado, gordinha. Por que você afrontou com a gordinha? A gordinha tá se engasgando sozinho aqui. Entendo a gordinha, cê, cê, cê. Já se engasgando sozinho. Já se engasgando sozinho. Tô vindo. Vou me apoiar, tchau. Deixa eu me apoiar. Cadê a colástica? Passa com uma pulsa? Ah, fergui o metal. Ah, pegou metal. Passa. Aí só falta... Aí, anjinha. Obrigado por seguir. Obrigadão, mesmo a galerinha que tá seguindo. Que está nos seguindo aqui no Animo. Quem puder também dar uma ajuda pro noob. O noob agradece. O noob agradece. A gente agradece. O noob é noob, né? Mesmo, galerinha. E nós dois levando o nome dos nojentos pra frente, né? Na sobrevivência. Os caras parecem que estão meio paradão. Isso apresenta que o pessoal tá só no Ark, né? É, eles estão no Ark, no Cork, no... Alguém ainda joga Rust, ainda não? Ah... Fora o ter barco último, né? Rust e o... O John? O John esse dia fez uma live de... Rust. Na segunda-feira. Na segunda-feira é Mine. Na terça-feira é Seven Days to Die. Na quarta-feira é Ark. Na quinta-feira é Euro Truck. Sexta-feira é Seven Days to Die. Sexta-feira é Seven Days to Die. Sábado, por enquanto, não tem live. Não tem uma live definida. Domingo, quando tem live, é Seven Days to Die. Na quinta, você tá fazendo o quê? Quinta é Euro Truck. Euro Truck? Ah, que eu ia falar que a gente talvez pudesse passar a live de sexta pra quinta. Excepcionalmente essa semana. Pode fazer também. Eu acho que eu vou fazer um... ... How many? Com a semente de Carvalho? Fé ué? É porque acho que sexta eu vou ter jogatina de Magic. E aí eu lembrei que eu tinha live, só que daí eu lembrei que já tava marcado. Eu ainda não me acostumei com a rotina de lives, é isso? O João. Aí você acaba... Você acaba marcando ou já tem coisa marcada e você não lembra, tipo sexta passada, eu simplesmente marquei, depois que eu marquei que eu falei caramba velho, marquei com esse povo e esqueci da live É não, tem que andar com a gendinha pô É então, tem que tomar vergonha na cara e me organizar infinitamente na verdade Aí ó, agora vocês, galera, vocês imaginam, assim, tem um lugar ali que eu sei que a hora que a gente começar a cavar Ah, aquele desertão lá quando a gente começar a cavar vai ser nesse início aqui O problema é fazer um rombo aqui no lugar Nossa, velho, velho, tá fundo pra caramba isso aqui, velho Eu sei que tá fundo Eu tô liberando aqui os buracos, mas rapaz Isso aqui vai virar igual aquela mina de xisto Aliás, já virou, né Já, tá bem parecida já Daqui a pouco o noob vai tá cavando aí, quando ele for olhar ele... Ele cai aqui dentro É, eu tô fazendo aquele mesmo esquema da mina de xisto Todo aquele espaço Pra casa de repente Aí você tá descendo É, e descendo ao mesmo tempo Só que o problema é que eu só tô recolhendo terra, né Isso aí que é o... É, não, é a areia Areia é aquele negócio cinzento que eu não lembro o nome Não, areia é bom Tem um... Tem um verdinho, né Que eu não preciso até olhar qual o nome dele Só larginoso Nossa, pra você só larginoso tá verde? É, ele é tipo... Na verdade eu não sei... Eu não sei o nome de cor, na verdade É, esqueci que você é daltônico Tipo, é um cara que é... O cara que não é daltônico, mas parece que é Esse sou eu Ah Só pergunta, mas o negócio não é verde? Então, verde é a cor que mais se aproxima Ui, quis, 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 quis Ah, foi só um... Torrão de terra tô na minha cara Caramba, como é que você conseguiu essa proeza, noob? Já me aluguei, achei que tinha um... Sei lá, um... Sete peles caindo aí Dando na minha orelha já, gratuitamente Nossa, eu tô... Cuidado quando você começar a quebrar, viu Daqui a pouco Só que... não, só te lembrando que... Já a queda é grande? É Olha, eu já diminui uns... Três metros a queda já Não é muita coisa, mas... Você vai não fazer isso aqui logo logo Vai ter errado dentro da mina Ah Ah O problema é nem a gente ficar enterrado, a gente esquecer... E... 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 Entrar debaixo da... Da... Coisa Daqui Ô O problema é que a gente fica enterrado Hum A gente fica cavucando, cavucando, cavucando e... E... Ficar em um lugar mais ou menos frouxo, aí quando você passa pro carro perto... Ah, é. Daí o motivo de eu estar... Embarrancando o local aqui. Pra gente evitar já é isso aí. Nossa. Ué, olha onde é o bagulho. Olha a dor de barriga que a gente tá fazendo aqui. Nossa, tu já escavei, escavei, mas ao mesmo tempo que escavei em nada. Nossa senhora. Nu. Oi. Acho que eu vou subir aí pra te dar uma mão, viu? Só preciso achar onde que era a saída. É, eu tô fazendo uma área ampla. Você ainda tem mais pra frente ainda. Isso que você tá de picareta, né? Se você tivesse de Jackhammer também... Ah não, já... A China existe nesse mapa aqui? O quê? A China... É. Ô Nu. Oi. Se eu te falar que eu não tô achando a... a saída. Meu tá... torrada? Peraí que... Deixa eu achar aqui pro seu, eu já desço aqui. Tenta aí, tenta localizar eu aqui, ó. Tô de frente pra saída. Se quiser eu desço. Ah não, já achei aqui. Tá bom? Achei. Tô que tomo... até errada na orelha, rapaz. Eu ia perguntar como é que você conseguiu essa proeza, mas... Eu... sou bom, cara. Cê... 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 Cê parece que esquece das habilidades do Noob. Ah... Esse e esse. Sobrevindos... Sobrevindos que vêm assistindo. Eu sei que é chato, mas a gente precisa farmar porque a Lua de Sangue vem na próxima live, então... Não tem escolha. Tem que fazer o farm. Tô quase falando de você ir lá buscar uma Jackhammer pra você ir. Que... O negócio que tá... Ó... Com base nos seus conhecimentos, cê tá... mais ou menos onde? Até aqui já na... na mira? Onde eu tô aqui? Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos aqui? Na verdade, acho que é mais ou menos esse buraco que tá aqui, ó. Da onde eu tô aqui... É esse círculo aqui. Ah, achei que tá. Eu vou... Eu vou escavar até essa área aqui, então. Né, galera? Acho que eu vou lá mesmo. Cadê o... É. Não esquece de pegar a gasolina extra, viu? Não vou. Ó o senhor. Aliás, já fui ver eles saindo lá. Cadê... Cadê a... Ah, tá ali. Tá aqui. Como é que cê conseguiu deixar a moto em pé? Sei lá. Deixa eu guardar uns negócios. Não, peraí. Deixa eu guardar uns negócios nela. Provavelmente leva tudo pra ela, que a gente tem carne aqui também. Eu vou ter que pegar mais carne. Ah, não, Jill. É carne crua. Ah, tá. Vou ter que pegar mais assado. Essa aqui não. É ass... Puta. Assado e água cê pode trazer. Não, cê pode olhar fora. Põe esses copos fora, que também tem demais. É... Só isso aí, só. Traz gasolina pra você também, viu? Que embora eu tenha aqui uns... Eu tenho... Tem... 16 mil. Cê tá ligado? Que hora que nós se empolga nesse negócio aqui, gasolina vai que nem água. Ah, sim. Ah, o... A gente já tinha falado que ele não ia vir por causa do lançamento do Code. Ah. Que era hoje. Hã? Lançamento o quê? Do... Golf Dutch. Ah. Que lançamento hoje? É, do... De uma... A versão dele... É... É... É o... Battle Royale da vida. Sai pra lá, Motoka. Eu sei que eu roubei sua moto, mas... Também não... A pessoa querer... Me bater. Deixa eu ligar a luz aqui. Só daqui a pouco a galera não enxergue em nada. Ah, o meu... Eu já deixei a gama um pouquinho alto, porque... Eu não tava assistindo as lives. Tava simplesmente... Transmitindo. Aí que eu fui ver que tava... Nossa, tava tipo... Um... 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 Desgraçadamente escura. Tá vendo? Eu nem percebi. Pra mim aqui, tipo assim... Tava escuro, né? A... A gama do jogo pra mim, mas... Pra lá ele tava... Escuro demais. O meu... Tá aumentando uma... A quantidade de zumbi... Chegando perto do dia, né? Nossa... Não, mas tipo... Tá aumentando a quantidade de zumbi de uma maneira... Eu não sei como é que eu não tô atraindo infinitos zumbis aqui pra... Essa Jackhammer aqui que vem doido aqui. Era pra ter uns aqui de rolê. Só veio aquela horda lá, não veio mais nenhum. É que na verdade aquela horda quem chamou foi a Samara, né? Com certeza aquela lazarinha. Ah, é. Não, eu até gosto que ela chama porque afinal de contas é XP é XP, né? Ah, nessa brincadeira aí eu passei de level. Ainda mais quando ela chama aquele XP maroto que você não precisa nem correr atrás. Como assim? O XP vem atrás do C, mano. E a horda pra mim é XP gratuito. Ah, mas não custa bala aí, cara? Nesse caso aí é gratuito. Nossa. Tanto que é o link da Meemus? Caralho. Parece que é o link da Meemus, se é o Facebook. Não, que está mostrando coisa antiga, né? Você pode ir lá trocar que o bagulho não troca. Mas você fala o que? A descrição ou a imagem? Não, a imagem e a descrição Nossa, então tem uma coisa, é o Facebook, porque o meu trocou Tanto que, tipo assim, eu vou... Ainda peguei e falei, não, já vou trocar a imagem durante o dia Porque se for a Nimo que tá demorando pra atualizar, não tem como ela não atualizar É Não adiantou, foi de novo Não, seu veículo tá ali, viu? Não, beleza Tá ali onde? Você fala aqui perto de mim, aqui, não tá? Não, um helicóptero Ah, nossa senhora Não mando mais com aquilo, não Ah, não consegui, eu tenho que olhar um tutorial melhor de como pilotar aqui lá Vou dar uma olhada nos vídeos gringos, não sei, pra ver se... Pra ver se eu aprendo como pilotar aqui lá Porque não faz o mínimo sentido aqui lá Ah, cadê aqui? Tem hora que... Jackhammer Jackhammer, gasolina, água e comida Jackhammer, gasosa Eu trouxe 20 mil comigo, acho que é bom você trazer isso aí também Água não Isso aqui, isso aqui Isso aqui, isso aqui, isso aqui, essas coisas aqui também Eu ia falar, nossa, não tem mais carne assada Mas tem sim Ô, louco Basta ser uma Asseio, uma Caralhada de carne aí Parecia até churrasco de político, mano Carne pra caralho Deixa isso aqui, isso aqui, isso aqui a gente guarda Aliás, esse ano é ano de eleição, né Acho que não, sei lá Esse ano começa a churrascada dos políticos, fi Churrasco e cerveja, de graça pro povo Olha, cara, não é que eu gosto de um De uma carne e uma cerveja grátis Ah, não A diferença A diferença Que o cara não compra meu voto com aquilo lá, não Cara, a gente fica esperando Puta, eu não consigo lembrar que filme que foi Que foram tentar comprar o voto do 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 Uma galerinha E o, que que aconteceu? Tipo, a hora que foram, tipo, foi chegar lá na Ah, me aconteceu Foram chegar lá na cidadezinha, né Aí foram entrar na propriedade lá A pessoa sacou, foi a garruxa de um tiro na direção do pé da pessoa dá mais um passo e o próximo acerto em você não, mas eu sou o vereador não sei das quantas pode ser o papa não te chamei aqui dentro mas foi bem por aí e o que você quer? ah não, eu gostaria de pedir solicitar seu voto, não sei o que deixa a sua proposta aí na caixinha do correio rapaz, eu tenho muita boa memória pra político, tá mais aqueles que gostam de votar aumento pro próprio salário pra um dia ou pro outro aqui na cidade que tem um safado tô voltando galera pra lá se a live ficar muito tô tentando acompanhar aqui pra ver se a live vai ficar muito escura se ela ficar muito escura eu ajusto um pouco a gama, tá? enfim, apareceu um zumbi aqui não é só ele também as montanhas em volta aqui tá lotada tipo, aí esse cara aí ele é um dos que votou assim, primeiro ano começou falando que ia fazer alguma coisa mas não fez nada fim das contas só levou o dinheiro do povo só levou o dinheiro do povo no caso do voto, né? e não fez absolutamente nada rapaz, eu de boa ali no centro da cidade esse cara passa com a multidãozinha veio querer apertar o meu a mão eu queria apertar a minha mão só, aqui só não é um 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 velho do pijão é, você é nega doida não, eu quero falar ninguém pra cá aí ele, na hora que ele estendeu a mão fica aquela cara de bomba olhando pra cara dele tipo, o quê? o que você quer? aí chegou a mulher ah, esse aqui é o vereador tal aí eu peguei e falei assim ah, claro, não vou falar o nome dele aqui, né? porque sei lá, vai que alguém vem sai, sai daqui saco aí peguei e falei pro cara ah, sei você é aquele você é aquele vereador que organizou o salário fez a proposta, né? que votaram de um dia pro outro, né? aí ele, não acho que você tá confundindo as coisas eu falei, não tô confundindo não você é o você é o cara que passou na frente da licitação de contratar novos médicos pra fazer o esquema de aumentar o salário você também é o mesmo que fez aquela aquela esqueminha pra construir aquele certo posto de gasolina ali, né? que não podia construir mas rapaz o cara fechou a cara pra mim os caras já bateu nas costinhas dele vamos sair daqui vamos sair daqui não, mas é não, dou moral pra isso aí não tem um ou outro que faz um trabalho bom só que eu não sei o que passa na cabeça desses caras que é assim faz um trabalho olha veio outro pra trás tá, fora a careca eu consegui perder quase 30 de vida eita caindo de moto penso tipo, os caras começam fazendo um trabalho bom até ajuda o povo enquanto não é vereador depois que se torna vereador, pronto aí, tipo assim eu normalmente dou moral pra aqueles que continuaram ajudando o pessoal o pessoal carente principalmente só tem uns que só faz alguma coisinha no começo depois não faz mais nada aí chega final de ano o cara começa a fazer uns negócios muito aleatório olha, a bota tá descendo aqui não, 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 não olha não, eu deixei ela parada aqui em cima eu não consigo pegar ela é porque tem coisa dentro então pega ela e tira daqui aí os caras começam a fazer uns projetos de lei idiota tá ligado tipo você fala cara agora você consegue pegar ela noob fica aquela coisa o que esse cara tá querendo ele tá querendo o que ser tipo ele realmente tá pensando nesse tipo de idiotice vou dropar ela aqui aí você pega ela e utiliza ela pra não põe põe ela aí no chão olha o malandrão aqui vou colocar ela aqui então eu tenho que guardar um tipo aí fica aquela pergunta tipo que droga que esse maluco tem na na mente será que tá loucão aí eu cheguei à conclusão que às vezes em partes o cara faz aquele projeto de lei idiota porque ele é burro grande chance de ser isso só que tem uns não tem uns que ele só quer fazer o projeto de lei só pra ver se ele vai ser lembrado na eleição tipo meio que deixar a marca dele por exemplo aqui na cidade onde eu moro tem uma espécie coluna entre os vereadores o esquema entre os vereadores porque aqui é proibido bares ficarem abertos depois das 10 não faz o mínimo sentido só que quando você vê que a cidade vizinha é uma cidade grande no caso maringá e lá os bares podem ficar 24 horas abertos você entende que os vereadores daqui que votaram essa lei tudo tem estabelecimento em maringá começou a entender o esquema e se alguém tenta fazer esse tipo de projeto a pergunta que os vereadores fazem é o que eu ganho com isso não aprova pra aprovar provavelmente aquele esqueminha só vai aprovar se o cara molhar a mão deles só que parece que aquele negócio de o povo brasileiro o o o o o o você viu que a entrada é aqui né o o o o o o o o não fazer um espaço bem grande não é só que vai virar aquela mina só que aquele ditado o o eleitor ele não tem memória faz muito sentido ao o não 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 é o não não o Quantas vezes ele apareceu pra trabalhar Eu acho isso muito útil Antigamente eu até falava pro povo não votar Mas hoje em dia eu falo, cara Vota Mesmo que você ache que aquele cara não tem chance de ganhar Melhor, sei lá Tentar colocar alguém novo Tentar colocar alguém novo, alguém útil Do que não votar e a maioria de imbecil Votar num satanás alado Tá ligado? Não vai servir de nada Vem que é fora Não se esqueça sobreviventes Tá curtindo via nubagem do noob E esses papos Nada a ver que não tem nada a ver com o jogo É aqui mesmo É... Quem disse que Mr.Head BR Noob não é cultura? O BR Noob é nubagem E o futuro também E a entrada... É a boa entrada É desse risco aqui ó Essa aqui é a entrada boa né? Acho que é É... Eu não lembro É... É... Esse aí é a entrada boa Realmente É... Que pra quem não tá entendendo a entrada boa Entrada ruim Nós estamos... Como é que fala? Esse lado aqui, ele é uma queda livre. Caiu, quebrou as pernas. É. Aqui caiu, quebrou as pernas. Aquele lado ainda tem meio que uma escadinha. Então... A chance de virar adubo é menor. É. Deixa eu... Tome sede aqui. Aproveitar aqui? Aqui. O más jackhammer mais violento. Tá só com essas. Com aqui nível 2. Acho que a sua também é nível 2. É, nível 2. Agora eu tenho que achar onde que... Eu não lembro onde que... Ah, tá aqui. Aqui, mochila. Vou fazer a doação para o noob. Ó. Uma alçoada gritadora. Deixa ela gritar, deixa ela gritar. Tá ali no lado. Eu quero que ela... Eu quero que ela me liga e grita mais ainda aqui. Olha aqui, ó. Me liga. Ela viu você ou eu? Ela tinha me visto. Tanto que ela está vindo para cá. Agora ela provavelmente vai ver você. Já chamou. Vindo dois para esse lado aqui. Por caramba, errei. Você está tentando acertar o que? Ela? Não. Chamou um motoqueiro também. Uita. Ela já está aqui em cima de mim. Está assistindo deles? Olha, tem um no lago. Ali em cima. Um aqui perto do carro que eu já ouvi. Não, o gordão lá perto do lago já foi. Tem um motoqueiro também lá perto do lago. Tem não. Mais dois. Nossa, tem um spara aqui. Ah, já vi o motoqueiro. Nossa, ela chamou bastante, cara. E está atrás de mim essa razão. Olha aqui. Ela quer pegar eu. Aranha radioativa. Nossa. Caramba, seu. Caprichou, hein, Samara. Ui, caramba, o gordão. Vim de cara com o gordão, rapaz. Isso, ah, inchado. Por que eu não acerto ele inchado? Mata ela lindadão. Está rendendo esse espírito. Sai daqui, capiru. Movimento, ele fica muito tempo parado mesmo do gama. Radioativo. Nossa. Nossa, quase que eu matei ela. O gordão deixou a mochila. O gordão deixou a mochila. Boa? Tô boa Só falta ela então Tchau Você pegou a mochila do gordão? Não, tô procurando ela Caramba Achou? Não Será que já sumiu? Aqui Aqui E aí, que lindo pra onde? Nada Seu antibiótico É Bom A marreta leveu 3 A marreta virou adulto Nossa, na hora que eu olhei o negócio falei Não serve nem pra A Na hora que você pegou e falou Tá Tá cheio de zumba Hora da ação Não Mas engraçado que assim Eles estavam tudo focados em você É Por algum motivo Você falou Vamos pegar esse aí que esse aí é mais bobo Esse aqui tá marcando Aí você rodando e eu ficando parado Num lugar só E cacetando eles Quebrou Quebrou Jackhammer de novo Quebrou Jackhammer de novo Bom O bom O bom é que depois que abre Isso aqui rende Rende demais Essa é a parte boa Quebrou Quebrou Nossa Carvão Carvão Eita O que foi? Barrio de celular Já pensei que era um sei lá Um alienígena descendo aqui Ai Ai caramba Puta Pera aí Fica quieta aí Eu tô tentando deixar o telefone de um jeito que Eu consiga Acompanhar a live Aí E deixar ele carregando Deixa ele carregando Agora que eu lembrei Eu tô na minha live Não é que eu tô na minha Tá na sua Cara O que? Não é Porque normalmente Eu deixo a sua No celular aberto Ah Você tá com a sua Live aberto nos dois lugares? É Não Eu deixo a minha No pc Porque eu tô monitorando E aí normalmente Eu deixo a sua aberta No celular Aquele extra Ah Sim É galera A gente tá ajudando um outro Hoje é dia de farm Então Não Não tem conversa Hoje é farm Próxima live Na quinta Você consegue fazer na quinta? Não Consegui É Mas Acho que Nascer somente Avisar o Coisa Pra ver se ele não vai Fazer Pra ele vim com a gente Eu quero Eu quero Eu quero Ver o RG tomando susto Já Já pensou A hora que o Sete Pé Explodiu do lado dele? Eu quero ver um estranho é um motoqueiro é uma toca aquela uma bomba no peito louco para fazer geral e 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 O que é isso? Caramba, velho. Só fãs que não. De novo. Falta a gritadora. Resolve aí com ela que eu... Sobe aqui, sobe. Vou continuar a fazer o buraco aqui. Deixa eu ver se ela sobe. A gente não vai subir não. E ela tá indo pro seu lado. É, agora lascou. Cai, cai no buraco. Chamou uma penca de zumbi de novo. O que é agora? Vou sair dessa miséria. Acho que eu prendi ela vindo no buraco. Não, tá saindo. Consegue sair aí? Consegue. Não. Radioativo vindo. Ah! Miserente também que ele me bate aqui. Dois radioativos vindo. Um gordo. O outro também é gordo. Sai doença. Não. Morreu não? Vamos aqui, radioativozinho. Isso é ousado. Muito ousado pro meu gosto. Oh! Você tá batendo no meu carro aí, oh! Monguifa. Olha. Ó, o lixado deixou coisa de novo. Se eu consigo pegar. Não. Olha aí. Não quis olhar. Não conseguiu olhar a bolsa. Ela tá muito perto. Sai doente. Sai doente. Sai do capuz. Sai do capuz. Só catei. Foram pra spawn no infinito desses zumbis agora. Isso é barrão. A montanha. Ai, acabou. Cuidado com a tia aqui ó. Eu vi. Mais vindo aqui ou não? Tô olhando aqui em volta pra ver Não Só tem ela Peguei lá um AK, umas munição Agora que eu vi que minha munição só tem 11 tiros Que beleza Ah, eu tô com... De rifle Eu tô com 80 e poucas De rifle Nem lembrei de pegar Esse bicho não deixa a gente em paz Não deixa nem dar um trampo aqui, ó Aí Mais um level Eu nem sei subir de level Agora você é um atirador de elite Fabrique rifles ótimos de qualidade 5 Causa 40% mais de dano Mira 45% mais rápido Recarrega 20% mais rápido Fabrica rifle agora? É Opa Rapaz Acho que eu vou conseguir fabricar AK AK, M60 Só que o nível não dá pra coisar o modo nível Muda Conforme você upa as skills, muda o nível Hum, achei que sempre ia fazer rifle nível 1 Não A bateria Bateria agora eu tô conseguindo fazer bateria nível 5 Só que eu tenho que ver qual que é a skill que melhor pra fazer eu levo vocês Tem Dá-lhe gasolina, já gastei 8 mil já de gasolina Acho que eu já gastei... Eu já devo ter gastei uns 3 mil Só pra abrir a mina aqui Ah, você viu que o sargo voltou a jogar a segunda vez? Ah Pareceu de inocular Ei, tá abriu Ô, mister Oi Você abriu o buraco pro lado errado Buraco pro lado errado? É Dá uma olhada Desce aí Olha pra onde que a mina tá indo Ixi Eu achei que era pra lá Bom Tem carvão do mesmo jeito aqui, então É, eu fui com base nesse aqui, ó Achei que ela ia pra lá Esqueci que ele tava na fã Bom Então eu vou começar a escavar mais esse aqui, então Ah, depois a gente pega e abre a... É bem provado que também vai ter carvão, esse bagulheiro, então Pedra, eu sei que tá pegando infinis Aliás, não é? A gente vai precisar de pedra, mas jogou um monte de pedra fora Apesar de que assim, pedra a gente usa pra concreto, né? Não, é coisa destocado vai que a gente muda de base É, aí a gente vai... Aqui é um trofim de mudar de base E ter que tomar um kill de... Ir pra aquelas pedreiras gigantes lá Que não acaba nunca Ah! Morreu ou não, né? Não O cara fala, ainda não É, mas o perco foi mais ou menos por aí Ainda não Amanheceu, peguei a viola Topei na sacola Melhor música Tinha que tocar isso aí na hora que amanhecer Senão é só esse toquezinho de piano aí Tocar o Almir Sater aí, ó Meu Danube Oi Opa Alô Ah, merda Um instante eu achei que você tava tacando dinomite Juro que eu achei que o quanto que você fala, ó, é a merda É o que você tem na mão normalmente Alguma coisa que explode Isso é complicado É a cabeça aí Caramba, tá confundindo assim ainda Não É que assim, você quebra um alvo Vai cair na parte de baixo Vai cair na parte de baixo A única coisa que vai ficar provada se eu vir pra cá e não tiver Não tiver nada é que nem perto da mina eu acerto a mina Ah, que você consegue Aí é, tá acabado Já alcancei Ah, já alcançou já? Não Beleza, menos mar O nível da mina Só que agora eu só Quero ver como é que eu vou sair daqui Só cavar uma escada pra GF Hammer Sem morrer Sem morrer, óbvio Aí não conta E aí, zoeiro, beleza? Caramba, cara A gente fez uma live inteira só de GF Hammer e a gritadora Não, a gritadora é que meio que salvou o Farming, né? É O Tio Célio padrão não desce É Não, o Tio Célio é vicioso já Qual que é desce, quer dizer, que não tá gratuito? Não, o Tio Célio ele tá gratuito É que a DLC dele é paga Ah Entrega o jogo, marca o cara vai jogar Paga aqui, irmão É O cara também tem que ganhar uma ganhinha, né? Isso é Aí, mister Parece que eu escutei um meliante aqui, mas não... Agora eu quero saber como é que eu saio dessa bichinha aqui Tem que fazer uma... uma escavação em forma de escadinha Apesar que você tá com madeira aí, né? Não lembro Isso Isso aí Ainda trocou madeira aqui, ó Pode até ver Não, eu tô Depois eu dropo madeira pra cima Aí Peguei É É De boa Olha o tamanho do buraco Esse cara é ou não é minerador louco? É Gente Só que nós matou praticamente uma live inteira só pra vocês buracos E ainda não fizemos É Bom, e matamos... Bom, um dia a gente matou, pelo menos isso Fiz o quê? Tem um dia Ah, um dia a gente acabou de expir pro dia de 40 No dia de 42 e a É, na noite de 42. É, esse é o outro problema. Olha, olha um noob querendo me derrubar. Nada a ver, rapaz. É um equívoco de sua parte. É. Ai, quebrou a jackhammer de novo. Isso aqui daqui a pouco quebra, né? Só que eu trouxe um spark kit. Instintivamente eu trouxe eles ainda. Eu nem lembrava disso. Que estranho dele quando eu suco tudo. É. Vamos bater o ranguinho aqui e esperar o nudo ir. Vamos bater o ranguinho aqui. Vamos bater o ranguinho aqui. Fazer buraco. Nossa, pensa se a gente tivesse em três, quatro... Pensa se o zinogento tivesse tudo aqui. Você é louco aí... Como é que é o nome daquela... Aí eles falaram, ia abrir a vale do rio de força aqui. Nossa, eu tava olhando, acho que eu tô no level noventa e três, noventa e quatro, uma coisa assim. Eu nem sei que o level notou. Deixa eu ver se aparece aqui. Noventa e sim. Onde é que eu vejo meu nível? Olha lá no inventário lá. Nossa, oitenta e um. Qual? Oitenta e um. Foi. Caiu um pedregulhinho em mim aqui. Loco, já pensei que era um sete pele descendo. Eu imaginei que fosse. Agora que eu tô me dando. Entendeu por que que eu me alugo de vez em quando? Porque você tá de boa, daí que eu comecei a tocar dano, rapaz. Ué, o Gasparzinho tá aqui me atacando. É. A Vale do Rio Doce é... Não, você tá ligado que, por exemplo, tem cidade... Embaixo, tipo, não vai existir mais a cidade, né? Então, os caras cavam por lá. Não, tipo assim, aquela cidade do... Do deserto ali. Pé daquele hospital que a gente não foi. Tem minério pra tudo que eu decanto ali. É, lá vai ser... Lá vai ser, tipo, abrir o crape da área de coisa. Eu já usei mais de 10 mil. O Mister é muito João Gasolina. Tem o Maria Gasolina, agora... João Gasolina. Caramba, eu tô pegando esse buraco, velho. Vai, você tá abrindo pro lado errado também, velho. Eu quero acreditar que eu vou encontrar carvão nisso aqui. Se eu não encontrar carvão nisso aqui, vai ser foda, velho. Eu vou rir demais. Vai ser muito zoado, velho. Pô, quanto que você tem de coisa aí? De quê? De... carvão. De carvão? Carvão, não peguei nada ainda. Só tô pegando pedra. Não, peguei carvão, sim. Peguei 349, só. Caramba. Como assim, Mister? Eu tenho que tentar deixar essas paredes... Lá no meio, velho. Galera, fica vendo. Se a pouco o noob acha um buraco aí. Cai nele. Vou falar que a culpa foi sua. Que é o básico. Ele ainda vai falar que a culpa é minha, né? Vocês estão ouvindo, né? Tá gravado. Justa gravada. E tem um milhão de... Carvão ali. Vai falar que o depo coaching fish é menor de carvão. Eu não estouということa. Não posso ouvir essa paredes queitan, é algo que eu estouGuessia encontrar. Tem um milhão de carvão. Ali tá cheio, mas aqui ó Se for pensar que eu vim acelerado com a moto e passei direto e quase joguei a moto dentro do buraco Aí ela não muito contente e foi lá e se jogou Eu achou que você estava privando ela Como assim o cara não vai deixar ela entrar no buraco? Que que tá acontecendo? Uma live inteira só pra abrir uma cratera Desnecessário ainda Ah! Eu corro Eu tô preso Quase É que tem lugar aqui embaixo que eu tô tudo esburacado É aquele lugar que você tava cavocando lá Tá bom então É lugar bom então Pronto Eu tô preso Eu tô preso Eu vou fazer tudo Eu esqueci e meti a Jackhammer nele. Foi. Adivinha quem tá vindo? Griteira? É. Vou matar esses caras. Vou tentar matar esses caras tudo na machadada. Deixa eu ir lá chamar ela. Tá aqui ó. Ela tá aqui ó. Ah, já te viu? Ela viu você. Viu só aparecer. Passou? Passou. Meu saco. Traz. Vou ir aí. Não. Aqui tá tranquilo. Por enquanto. Não. 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 Eu não sei se consigo tretar com esse cara aqui na... Tá indo atrás de você, viu? Pô, caramba. Esse facão aqui é meio rumizão, hein, velho. Da frente, mulher. Ae. Da frente, mulher. Ui, tá aqui. Ali. Vamos bateria. A bateria. Boas balas? Todas? Não. Deixa eu... Fala que tem munição ali. Caramba, agora tá muito perto. Vai atrás de mim aqui, ô, griteira. Aí. Acabou. Só isso só? Vou tentar dar uma tretada aqui. Só. É, o facão aqui não é ruim, não. Não, isso é um pouco mais lento. Não, bora pegar as coisas e... Nossa senhora. Caramba. Ó, isso aqui zimba. É. É, acho que... Cadê a moto? Tá lá do lado. Ó, tá cá. Vou voltar lá. Vou voltar lá pra base. Vou pegar os negócios aqui. Caramba, a Jackhammer falhou bem na hora. Só dar a última limpada aqui. Pra... Pra... É, esse lugar aqui é só marcar ele como... Mina de carvão. Marcar ele... Nossa. Caramba, cara. Uma live inteira... Só... Eu vou voltar lá pra base. Pra... Começar... Deixar produzindo... As pólvores. Vou marcar no mapa aqui. Já. Decai alguma. Não, o legal é que essa moto, ela consegue fazer os drips. Outro... ... melhor que o carro, né? Hrgh... Vamos. É. e aí Pior que eu tenho missão para entregar ainda no maluco lá eu acho que eu devo ter também as missões ah não tem missão para fazer mas vai ficar para a próxima voltar para a base ah sabe esse bagulho de sódio e trata de potássio usa ele também para fazer a a explotação quero ver se eu gasto todas aquelas sementes que a gente tem o pessoal quanto a ser uma utilidade para elas acham utilidade para elas mas você viu que tipo milho a gente já tem lá na base milho, café o que que é o outro negócio ah tem um café acho que tem mais alguma coisa também mas não lembro o que é batata vou atravessar por essa montanha aqui porque eu falei vou contornar a montanha mas parece que tem cinquenta quilômetros de montanha aqui vamos zimba vamos zimba vamos comer de dano vixi vixi começou a chover mister vou matar os cara de frio ainda por cima vixi só com essa montanha ok tem ну ó só que essa monta Spider-Man motinha bebedoura ela não bebia tanto assim não demais, não ainda não sei que eu tinha ido demais aqui ai eu to, ui caramba ai não tomei dano e não tomei dano você só toma dano se você cair de de bico de bico vambora pra base pra fechar a live tirando a maria griteira ali se não tivesse a maria griteira a gente tinha ficado sem ação praticamente nenhuma a live toda sem ação filha de pólvora vambora ainda tem uma montanha para subir acho que eu fui demais para o lado ali me perdi dos caminhos da vida conseguimos fechar aqui fechar mais esse aqui ó ta fazendo os negócios aqui quase chegando devolver o jackhammer aqui acabou a luz bateria pifou provavelmente deixa eu ver deixa eu ver o que que rolou ali é foi isso ai mesmo ai ele vai recarregar as baterias que estranho só acabou de um conjunto só acabou de um conjunto é estão todos ligados ó 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 O bagulho elétrico não é aqui, aqui em baixo. Isso aqui fica aqui, isso aqui guarda aqui, isso aqui guarda aqui também, esqueci de guardar essa azul, mas deixa eu equipar meu monstrengo aqui, bônus de ataque 7, custo tesouro. Mais um antibiótico. Isso aqui. Dois jarros de mel. Dois jarros de mel. Ficou alguma coisa no carro? Não. Deixa eu só conferir como é que ficou na moto. É, eu já vou encerrando aqui, já guardei tudo. Mostra pra galera a moto antes. Qual? A mobilete. Cadê ela? Tá lá fora? Tá lá fora. Vamos dar uma olhada na Bila. 1980. Olha, olha. Nossa senhora. O bagulho é tipo quase um locomachine. Meu Deus do céu. O bagulho nem anda, velho. Ah, o bagulho não tem gasolina. Jesus. Não, o bagulho pelo jeito é igual a mobilete mesmo, né? Você coloca 10 litros de gasolina e ela gasta em 5 minutos. Até parada ela gasta gasolina. Parece aquelas motinhas de circo os macacos andam aqui. É. A fumaça saindo. Puta que pariu. Eu vou ficar aqui pro lado de dentro aqui antes pra encerrar aqui dentro. Eu também. Galerinha, muito obrigado a todos. Nós vamos ficando por aqui. E amanhã, Live de Ark, quinta-feira, essa semana vai trocar, né? Ao invés de ser Eurotrunk, vai ser 7 days to die. Beleza? Então, muito obrigado e... Valeu!